Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Olá, boa tarde. Você já está curtindo, compartilhando e comentando o programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Tapes. Hoje, além de detalhar a programação do dia 7 de setembro, nós estamos aqui, eu e Guilherme Chinoff, para justamente explicar para vocês como vai ser a nossa transmissão ao vivo, realizada pela primeira vez aqui na história, do desfile do dia 7 de setembro. Você vai poder acompanhar ao vivo em facebook.com barra Lagoa dos Patos TV, através do programa Conexão, essa transmissão que vai começar a partir das 2 horas da tarde, portanto, na quinta-feira, 7 de setembro, horário diferenciado do Conexão, porque iremos estar ao vivo com vocês, transmitindo o desfile com as crianças, os alunos, os professores e os representantes aqui da Administração Pública Municipal, que estarão nesse desfile. Guilherme Chinoff, muito importante a gente realizar esse convite, porque já é tradicional esse desfile, e a previsão é de tempo bom, portanto, casa cheia é a expectativa para esta quinta-feira, no dia 7 de setembro, né Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, Voltaire, boa tarde a todos os nossos amigos aí do programa Conexão. Eu sei que tu já fez um contato com o Velocum, que o tempo vai estar bom, né? Então, é o seguinte, né? Pela primeira vez, a Prefeitura vai estar, através do programa Conexão, fazendo uma transmissão ao vivo do desfile cívico de 7 de setembro, que é um desfile que todos que frequentam, que venham o desfile de TAP, sabem que é um desfile muito bonito, a gente está participando das escolas, as creches, enfim, toda a comunidade, vota muito, muito mesmo. Então, vai estar muito bacana, e a gente convida todos para vir participar, ouvindo o desfile, e aqueles que não puderem, assistir a transmissão ao vivo aí, pelo Vagô dos Patos TV, no programa Conexão. E é muito interessante a gente explicar, ou seja, pegue já a sua cadeirinha, pegue o seu chimarrão, traga a sua família, porque é um ritual muito bacana, no qual você vai estar valorizando as crianças aqui do município, né, Guilherme? Sim, sim. Bah, é muito bonito. Eu lembro do último desfile, Volteve, que estavam as crianças ali, os projetos da assistência social, esse ano vai ter de novo. Bah, é muito bacana. Vai estar bonito de se ver, e é mais uma vez um evento de TAPs aí, que vai marcando história e marcando o nosso calendário. Ou seja, todos estão convidados e convocados a partir das 2 horas da tarde de quinta-feira. Tudo isso vai se encerrar às 6 horas da tarde, quando tem uma apresentação da banda municipal, que é um trabalho também muito bacana. Ou seja, é a tarde de TAPs, com a programação recheada neste dia 7 de setembro. E você já está convidado a fazer parte desta festividade, desta programação, junto conosco da administração pública municipal, aqui da Prefeitura Municipal de TAPs. A todos, uma boa tarde. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, com mais informações que impactam e fazem a diferença na vida dos tapenses. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia,